Bom dia, pessoal lindo, pessoal abençoado. Gente, hoje é sábado. Graças a Deus, ontem de noite a Alessandra começou a melhorar. Hoje já levantou querendo fazer as coisas aqui no quintal. Ontem ele já pegou o celular, tá gente? Começou a falar com o pessoal, tá? Ele foi aqui pra trás. Mas, ó, hum, será que não vai dar pra eu gravar aqui de cima? Ó, tá vendo? É, eu tô evitando pouco vento, tá, gente? Ele já tá querendo fazer as coisas aí no quintal, tá? Se der uma pausa aqui ficou ruim. Tá ele aí, ó, tá vendo? Tá fazendo as coisas, né? Os irmãos de trazer essa cerâmica pro lado de cá, que tá quebrado ali. Aí ele melhora um pouquinho, aí já quer fazer as coisas, sabe? Mas ele ficou mais de uma semana, tá, gente? Ele ficou mais de uma semana, é, só lá no quarto, enfim, é, doente mesmo, né? É, cansei de chamar ele pra ir à rua, ele não quis, né? Esse vídeo que entrou hoje aí, é um vídeo que a gente já gravou já tem algum tempo, ele não tava doente, tá? Agora não, agora, aí ele ficou uma semana doente, tá? Aquele vídeo também do açaí, gente, foi no início de quando ele começou a ficar doente, aí, é, eu sei que o açaí faz com que o surto fica bem mais leve, sabe? E dura, dura, tem uma duração até menor, né? Aí eu perguntei a ele, ele falou que ele queria tomar um açaí, aí onde eu levei ele pra tomar um açaí, depois daquele dia ele não quis mais sair, tá, gente? Agora, hoje, como eu tô falando pra vocês, hoje é sábado, né? E ele se irmou de fazer, é, alguma coisa aqui no quintal, graças a Deus, né? Ontem, como eu já falei pra vocês, ontem de noite, ele já pegou o celular, já conversou com algumas pessoas, tá, gente? E é isso, tá, gente? E, gente, eu vou falar aqui pra vocês, cara, a gente, a gente ficou muito triste com uma seguidora, é, muito querida da gente que morava lá em, lá na Bahia, sabe? Que faleceu, que é a Joana, tá? A Joana faleceu, ela morava lá em, é, não é, é o nome da cidade, é, não sei de que, de Freitas, depois eu lembro e falo pra vocês, tá? É, não sei o que, Freitas, é, lá na Bahia, tá? Ela, ela faleceu no dia 17, tá, gente? Exatamente no dia que eu fui ao fórum, tá? Eu deixei mensagem pra ela, ela até me respondeu, tá? Ela me respondeu no dia 17, e dia 17 ela faleceu, ela caiu no banheiro e faleceu. Foi. É isso, tá, gente? Então, um videozinho pra não ficar muita coisa, ali, tá fazendo aqui, vai fazer o que agora? Vai, ó. Você vai cortar o mato? Eu quero cortar o cabelo. Ah, quando eu puder, Alisson, agora eu não posso, tem dinheiro, tá? Tá. Quando eu tiver, eu te levo pra cortar. Se eu tivesse uma máquina, eu passava a máquina no seu cabelo. Eu ia aprender a cortar cabelo, né? Aí botava pra lá que ele cortasse cabelo, né? Também dá um jeito de comprar uma máquina de passar no gramado, né, Alisson? Não é roçadeira, né? A gente pode fazer serviço. Quem sabe a gente pode até fazer serviço na casa dos outros, né? A gente cobra mais barato, passa a cobrar mais barato do que os outros cobram, né? Pra gente fazer uma freguesia, né? Né? É isso aí, gente. Eu vou finalizar, vou por causa do vento também, tá? Beijo aí, fica com Deus. Tá aí, gravando. Lá, tá vendo, gente? Pegou o enxamele emprestado. Pra ver se ele arranca aquele capinho. Pessoal passando na rua, vindo da praia. Então, gente, é só pra finalizar o vídeo, só pra vocês verem dar uma olhadinha, né? Vê, Alessandro, ele só fica parado, gente, se ele estiver doente, se ele estiver no surto. Se ele não estiver no surto, ele tá sempre pegando uma coisinha ou outra pra fazer. Mas eu tinha falado pra ele continuar no repouso, mas ele não quer. Por quê, gente? Até ontem ele tava no surto, entendeu? Eu sei que tem gente que vai falar assim, ah, joga o mato do outro lado. Assim, todo mundo joga do lado de lá, gente. Na realidade, é grama que tira daqui e joga pro lado de lá, porque ali é a área de preservação ambiental. É pra nascer mesmo, refazer a floresta, tá? Porque vocês lembram que uma vez passou um monte de gente vindo ali da praia, um monte de homens, de moleques, sabe? E tacaram fogo em todos esses terrenos, entendeu? Vocês lembram do incêndio, né? Que deu aqui nos terrenos. Não só nesses, em todos eles, tá aqui. Aí agora que a floresta tá se refazendo, tá? Aí a grama, essas coisinhas, a gente joga do outro lado, tá? Lixo não, lixo. A gente bota na lixeira lá fora, mas grama, a folha do coqueiro, os cocos que caem, sabe? A gente joga do outro lado da floresta, tá? Né, Lê? Ô, meu filho. Show. É, tá melhorando. Tira a outra soquinha. A outra soca aí na frente, tira. Ela entra até pra passar com o carro aí. Olha lá, a Alessandra lá querendo nascer um capim lá. Olha lá, olha lá. Olha lá atrás de você. Tá vendo? Ele é fácil de arrancar com o chadão. É isso aí, gente. Beijão aí. Fica com Deus. Siga a gente, comente, curte, divulgue. Beijo. Tchau. Tchau.